Em homenagem ao padre Deon, de quem a gente leva o nome. O padre Deon foi o fundador da congregação que deu início ao colégio. E a morte dele foi em 12 de agosto de 1925. Então, comemora-se nesta data. Na verdade, o colégio começou a funcionar em março, mas a gente celebra em homenagem a ele. A consolidação de um projeto que começou por idealizadores e empreendedores lá em 1944. A história do colégio começa em 1944, quando aqui em Tubarão vieram engenheiros do Rio de Janeiro para a Companhia Siderúrgica Nacional, para o Lavador de Capivari, que queriam uma escola para meninos. Havia só o São José que atendia as meninas. Então, lá começou um sonho. Esses 67 anos celebram a conquista, a história de muita gente que passou, alunos, lideranças que hoje ocupam o cenário empresarial e político da região e que foram alunos e professores do colégio Deon. E neste final de semana nós vamos fazer o passeio ciclístico, que é uma atividade já de muito tempo, de mais de 15 anos, em que nós vamos seguir um trajeto, o de sempre. Saímos aqui do colégio, vamos até a Ponte do Quartel, pegamos a Avenida Marcolino, viemos até o Auto Office do Supermercado, passamos no Farol Shopping, perdão, na Ponte do Morrotes, e depois voltamos ao colégio. E aqui a gente tem várias atividades. No encerramento temos também frutas, sorteios de brindes. É uma forma de integrar a família. Desta forma a gente também celebra desse mês o Dia dos Pais. Nós estamos integrando a família, a comunidade. É um passeio aberto a todos, não apenas aos alunos e pais do Deon. Toda a comunidade pode participar de bicicleta, de skate, de roller, até mesmo caminhando ou correndo. É uma atividade integrativa e de lazer.